Michel Temer deixou um triste legado que foi esse ministro Alexandre de Moraes. Então, eu falo para vocês, traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. Para finalizar, PL da Globo, 8889-2017. Não! Aê, grande paô. Democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos. E não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os favorecimentos e privilégios. Então, nós temos que continuar fazendo isso. Voltou a rede do Mato Duval ontem, senador. Voltou. Tivemos o coronel Naime preso, ele solto. Temos muito ainda. Foi colocada a questão do Silvio Neivaschi, que é uma tortura o que está acontecendo. É uma tortura, não tem outra palavra. Eu tenho orgulho de você, do Nicolas, e digo para vocês, me preocupo muito com a integridade de vocês, com o mandato de vocês, porque o sistema é podre, porco. E eu tenho muita preocupação com jovens iguais a você e o Nicolas. Porque isso aconteceu com o Bolsonaro. Eu lembro aqui, Jornal da Globo, seis ou sete dias, cinco dias antes das eleições, A apresentadora Renata Lopre falou nitidamente, se Bolsonaro for reeleito, ele vai partir para cima do STF. E essa, para mim, foi uma senha, um aviso, um alerta, para que o sistema não deixasse Bolsonaro ser reeleito. Não posso falar aqui em fraude de urnas, não tenho nenhum dado técnico, não tenho nenhuma prova, Mas posso garantir em alto e bom som que as eleições foram imparciais. Tiraram a eleição de Jair Messias Bolsonaro, através de pequenas atitudes, pequenos atos do STF, do STE e de muitos outros órgãos. Foram covardes e tiraram a reeleição de Bolsonaro. Mas também, também, aquele que foi lá e digitou 13 na urna, é cúmplice. Porque elegem tranqueiras, criminosos e corruptos, e depois esperam que esses criminosos, tranqueiras e corruptos, cheguem ao poder e combatam a corrupção. Não vai acontecer isso, não vai. Eles vão chegar aqui e continuar cometendo crimes. Isso serve para o Executivo, isso serve para o Legislativo e também para o Judiciário, porque não são eleitos, mas grande parte são nomeados por presidentes e governadores que foram eleitos. Michel Temer deixou um triste legado, que foi esse ministro Alexandre de Moraes. Então, eu falo para vocês, esses presos políticos, essas pessoas estão sofrendo, porque, na visão de um ministro Alexandre de Moraes, na visão de alguns outros ministros do STF, essas pessoas personificam Jair Messias Bolsonaro. E todo o ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro é revertido para essas pessoas que estão presas, que estão presas de forma inocente e injusta. Coronel Meira. Pode ter certeza, Alexandre de Moraes tem cúmplices dentro do STF e o senador Eduardo Girão, que é um homem que o respeito demais, por omissão do Senado Federal, eles rasgam a Constituição da mesma forma que rasgaram quando deixaram de interpretar da forma correta o artigo 53 da Constituição, que diz que os deputados federais são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Rasgaram a Constituição, porque o legislador foi muito claro, até o meu neto de sete anos, que está aprendendo a ler, sabe interpretar aquele artigo 53. Mas o STF não sabe e rasga. A OAB esses dias, criticando o deputado Marcel por falas na tribuna, pasmem vocês, a OAB, que deveria defender a liberdade, deveria defender a Constituição, atacando um deputado. São covardes e canalhas. E todos eles, se a justiça prevalecer, tanto a dos homens como a de Deus, eles vão pagar. Esses caras vão pagar por tudo que estão fazendo. Pela morte do Cresão, pela prisão de pessoas inocentes, não houve golpe no Brasil. Golpe, quem acredita que houve golpe no Brasil, deve ter o cérebro menor do que uma ervilha. Para finalizar, para finalizar, PL da Globo, 8889-2017. Não! Aí, grande paô. Eu, a última sessão que eu tive, deputado, lá já lhe cumprimentando por essa iniciativa brilhante, e a gente não pode parar, nem aqui na Câmara, nem no Senado. Temos que fazer sempre movimentações para jogar luz nessa sombra, nessas trevas que vive o Brasil. Embora, deputado federal Gustavo Gaia, eu vejo que o céu está abrindo, o sol está aparecendo, os ventos estão mudando, e graças ao trabalho de todos vocês aqui, de muitos deputados, senadores, mas principalmente essa união que nós temos aqui de advogados, de pessoas comprometidas com a justiça. Mas, me choca muito ainda ver a imagem que a gente acabou de ver juntos aqui. Um deputado eleito pelo povo capixaba, que é sua terra, Dássio, não podendo falar. Vocês têm ideia da gravidade que é isso? Quando a gente fala lá, deputado Gaia, nos Estados Unidos, sobre, por exemplo, o senador não ter rede social, está bloqueado, que o Brasil, em pleno século XXI, tem presos políticos, deputado Osmar Terra. A injustiça que está acontecendo nesse país, e aí eu só quero fazer uma correção aqui ao meu amigo deputado Nicolas, que o ministro Alexandre de Moraes não é o único responsável por isso. O Senado é conivente com o que está acontecendo. Mas, é claro, isso não era para estar acontecendo se tivéssemos, se tivéssemos uma Casa Revisora da República, que tem o dever constitucional de cumprir o seu papel de investigar ministro por abuso. Isso não era para estar acontecendo, nada disso. Mas tudo tem uma razão de ser. Nós estamos aqui, tem muita dor nesse local, a gente percebe muita dor, legítima, mas essa dor que vai passar, nós vamos nos libertar disso tudo, está fazendo muita gente se conhecer, se unir, está dentro do ideal de justiça para todos, que não pode se omitir de cobrar os seus representantes pelo que está acontecendo. E eu estou aqui na casa de vocês, sempre sou muito bem-vindo aqui na Câmara dos Deputados, quero dizer que vocês são muito bem-vindos no Senado, já fizemos audiências lá também, vamos fazer outra, já tem, já foi aprovada, mas eu quero dizer uma coisa, nós precisamos trabalhar junto, por exemplo, não adianta o Senado também fazer uma lei lá, deputado, como a gente conseguiu aprovar o fim das decisões monocráticas por quatro votos, foi difícil para caramba, e está dormitando aqui na Câmara dos Deputados, não pode, não pode, não pode, porque fica um jogo de empurra e empurra. Tivemos também aqui o fim do foro privilegiado, seis anos, que foi aprovado no Senado, e está na Câmara dos Deputados. Todo esse tipo de blindagem, esse tipo de coisa, já era para ter diminuído. E eu quero terminar com a frase de Martin Luther King, grande pacifista e humanista, nesse momento de sombra, a gente tem que lembrar da história dos grandes pacifistas que viveram situações similares. ele diz o seguinte, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. O que a gente está vendo no Brasil ainda, mas graças, Gaia, e eu tenho que publicamente lhe agradecer, como cidadão brasileiro, pela sua liderança, por você estar conduzindo um grupo de parlamentares junto com advogados, indo onde quer que seja, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Corte Interamericana, o senhor tem conseguido, eu acredito que essa libertação está vindo de fora, para dentro. Então, nós temos que continuar fazendo isso. Voltou a rede do Mato Duval ontem, senador. Voltou. Tivemos o Coronel Naime preso, ele solto. Temos muito ainda. Foi colocada a questão do Silvio Neivaschi, que é uma tortura o que está acontecendo. É uma tortura, não tem outra palavra. Terrorismo é isso. Esse tipo de situação que a gente está vendo com dois mil brasileiros que não têm direito à ampla defesa, o contraditório. A questão, o ordenamento jurídico foi para o espaço do Brasil, mas nós vamos recuperar. Esse trabalho aqui, eu estava com essas... 10 anos atrás, para encerrar mesmo, eu estava com essas plaquinhas aí, onde a senhora está. Aí, está escrito lá, para quem não está vendo, liberdade para os presos políticos. Ali, Dia Nacional dos Presos Políticos, grande iniciativa. Somente em ditaduras, somente em ditaduras, há prisões políticas. A família de Clezão clama por justiça. É tanta... Ó, isso aqui, há 10 anos atrás, eu estava aí na posição de vocês. Nem sonhava em entrar na política. Estava aí. E hoje, olha o que Deus fez. Então, esse sentimento de justiça é o que nos move, é o que nos une e que é o que vai libertar com muito amor, não é com ódio. Não é com vingança, porque essa arma é deles. Essa arma de revanche não é nossa. É do amor. Como foi colocado pelo Rodrigo Valadares, conversar com quem pensa diferente, com os parlamentares, seja de esquerda, de centro, conversar. E nós vamos conseguir porque a verdade está do nosso lado. Que Deus abençoe a todos vocês. Paz e bem a todos. Muito obrigado. Parabéns, senador Gerão. Com a palavra, Ezequiel Souza Silveira, advogado da Associação dos Familiares de Vítimas, dia 8. Oi. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente. que está conduzindo essa comissão hoje e autor do requerimento, deputado Coronel Meira, que nos possibilita estar aqui hoje. Isso aqui é muito importante. Cumprimento aos familiares, aos colegas advogados, aos demais convidados, profissionais da casa e de imprensa. Parabenizo o doutor Sebastião pelo aniversário. Para que fique registrado, eu faço essa manifestação embasada no artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Então, como advogado de dezenas de réus do 8 de janeiro e advogado da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, faço essa manhã manifestação de cunha estritamente profissional. Presidente, eu gostaria de iniciar lendo um trecho do discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, doutor Ulisses Guimarães, proferido no dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a nossa Constituição Federal. Ele diz assim, democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os favorecimentos e privilégios. Mais adiante, ele diz, a Constituição certamente não é perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. Parece muito atual, não é? Se Ulisses Guimarães, se o doutor Ulisses Guimarães fosse vivo, ele estaria envergonhado de ver o que se tornou a nossa nação. Porque o príncipe Alexandre de Moraes, o príncipe maquiavélico Alexandre de Moraes e seus comparsas na Suprema Corte estão fazendo tudo aquilo que os constituintes lutaram para evitar e que o doutor Ulisses explanou no seu discurso. O tratamento desigual para uns, recursos infinitos, devido ao processo legal, julgamento presencial no plenário da Corte, para os nossos clientes, audiências conjuntas, julgamentos em lote, no plenário virtual, decisões copia e cola, multa por excesso de recursos e por aí vai. E por descumprirem a Constituição, afrontarem a Constituição e traírem a Constituição, a alcune é que o doutor Ulisses deu a estas pessoas e o que eu incorporo no meu discurso é de traidores da pátria. Nesse momento, seu presidente, eu quero nomear alguns desses traidores para que fique registrado nos anais dessa casa e que a posteridade destas pessoas e da nossa nação possam saber quem foram estes que traíram a sua pátria. Da mesma forma como todos hoje nós sabemos quem é Joaquim Silveira dos Reis. Eu peço desculpa ao deputado Rodrigo Valadares porque é necessário o diálogo para que a gente aprove a anistia. E a partir de amanhã eu estou disposto a dialogar, mas hoje eu vou falar, eu vou dizer quem são os traidores da pátria. Por rasgar a Constituição, que é o que o ministro Alexandre Moraes faz todo dia, trancar as portas do Parlamento, que é o que ele faz quando ele vem para cá ficar vagueando nesses corredores para aprovar projeto de lei que ele tem interesse, garrotear a liberdade que ele faz quando derruba as redes sociais, censura parlamentar, que foi essa cena ridícula que a gente acabou de ver aqui, não pelos personagens, mas pela situação, por mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério, como ele fez com o Clezão. Só que ele deu muito azar porque mártires são pessoas que vivem muito tempo e nós não vamos esquecer do Clezão jamais. Se estivesse vivo, doutor Ulisses Guimarães, com certeza diria que o ministro Alexandre de Moraes é o maior traidor da pátria dos nossos dias e eu concordo com ele. Mas não é só ele, já foi falado aqui, ele tem seus cúmplices, que essa situação só está do jeito que está hoje porque existem cúmplices e eu vou nominar os demais ministros da Suprema Corte porque convalidam várias, se não todas as decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino, que deveria estar sendo julgado pelo 8 de janeiro e não julgando as pessoas. ministro Ricardo Lewandowski, que saiu do STF e foi para o Palácio da Justiça continuar desgraçando o Brasil. A ministra Rosa Weber, que já se aposentou, mas deixou a sua parcela de contribuição na destruição do Estado de Direito no Brasil. Mas, especialmente, eu queria nominar aqui, infelizmente, ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Que vergonha. Sabe qual é a maior vergonha? Sabe qual é a maior vergonha para esses dois? É que, semana passada, nós estivemos em uma audiência no Congresso americano denunciando os abusos que estão acontecendo no Brasil. E tinha um sujeito lá, um outro traidor da pátria, que contou um monte de mentiras sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele citou o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques como exemplo de que está tudo bem. Por quê? Porque ele falou assim, até os ministros do STF indicados pelo Bolsonaro estão votando junto com o Alexandre de Moraes. E o pior é que ele falou a verdade. Por exemplo, no dia 9 de janeiro, o dia da vergonha, aquelas pessoas foram presas por decisão unânime do Supremo. Ou seja, ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça são cúmplices, votaram juntos pela prisão dessas pessoas. Eu teria vergonha, mas se é assim que vocês querem passar para a história, paciência. Mas quero citar também aqui os juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que ele não dá conta de fazer todas as audiências, mas ele tem os juízes auxiliares que fazem o trabalho sujo para ele. Doutor Marco Antônio Martins Vargas, Doutor Rodrigo Pessoa, Doutora Larissa Almeida Nascimento, Doutor Leonardo Araújo de Miranda, Doutor Ayrton Vieira, que torcia as testemunhas assim, os policiais do DF na audiência, até eles falarem o que eles queriam que dissessem. Não promotou, presidente. Induzia as testemunhas igual o juiz que estava presidindo na audiência, induzia. Essas pessoas cometeram crime de abuso de autoridade. As pessoas diziam que não queriam, que eu vou exercer meu direito a ficar em silêncio. Aí eles iam lá, mas o Bolsonaro mandou. E se ele não tivesse falado? E não sei o quê. Isso é crime de abuso de autoridade, está lá na lei. Entrou essa semana o doutor Paulo Antônio Canale Campanella. Ainda não fiz audiência com ele, então ainda não sei. Vamos esperar, né? Essas pessoas, eles recebem dinheiro público para auxiliar o ministro Alexandre de Moraes a descumprir a lei. Porque se eu sou juiz, um desembargador, e me mandou fazer uma audiência onde eu só vou ouvir as testemunhas da acusação e me nego a intimar as testemunhas de defesa, eu me recuso. Mas não dá, né? O salário é muito bom. Melhor condenar gente inocente. Os juízes de graus inferiores que fizeram as audiências de custódia estudaram tanto para se submeter, por exemplo, a fazer a audiência de custódia ser os autos de prisão em flagrante. Cadê os autos? Juiz. Ah, não tem. Vergonha, vergonha, vergonha. Cadê o documento? Não, não tem. Então decida aí, é ilegal a prisão, não tem documento, é ilegal a prisão. Libera meu cliente. Não, não posso. Tem que mandar para o ministro, se ele quiser, ele libera. Segundo a jornalista Miriam Leitão, ele estava presente na reunião em que a ministra Rosa Weber determinou no dedaço a relatoria dos casos do 8 de janeiro para o Alexandre de Moraes. E o que o Lira fez? Nada. Qualquer pessoa sabe que a distribuição, o sorteio dos processos é fundamental para obedecer o princípio do juiz natural. Mas o presidente da Câmara dos deputados não sabe. Não sabe. Ficou lá e deixou o negócio falar frouxo. E agora está aí fazendo esse monte de barbaridade que o senador acabou de falar. Um monte de leis, possibilidade de abertura de CPI, do abuso de autoridade e ele nada faz. Senador Rodrigo Pacheco, como isso, traidor da pátria, sentado em cima de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes enquanto há pessoas morrendo. Lula e todo o seu governo traidores da pátria, cúmplices de Alexandre de Moraes. Senhor Jorge Messias, advogado-geral da União e senador Randolfe Rodrigues, traidores da pátria, sem ter competência legal para isso, pediram a prisão das pessoas no dia 9 de janeiro e o ministro Alexandre de Moraes aceitou. O ministro Alexandre ele se nega a intimar esses dois para serem testemunhas de defesa nos processos que eu sou advogado. Aí o que eu fiz? Eu intimei os dois. Fui lá e mandei documento. Mandei documento para o Senado, mandei documento para a AGU chamando eles para participarem das audiências. Vai ser dia 21. Dia 21 de maio vai ser as audiências. Vamos ver se vocês vão aparecer. porque para prender idoso, pedir prisão de idoso, de criança, de pessoa doente na porta de quartel, vocês são monstros. Vamos ver se vocês têm coragem de depor na justiça. A PGR, doutor Carlos Frederico, estou encerrando, doutor Carlos Frederico e doutor Paulo Gonê transformaram a Procuradoria-Geral da República em puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho um cliente que está preso. ele foi preso no 9 de janeiro, foi liberado, voltou para casa, precisava trabalhar, trabalha na roça, saiu para trabalhar, foi preso por estar trabalhando. Estava cumprindo todas as outras medidas, mas essa não. Aí foi preso. Nós fizemos um pedido de liberdade. Vem a manifestação da PGR, doutor Paulo Gonê. Bom, se ele assinar o acordo, a gente manifesta favorável. Como ele não quis assinar o acordo, deixa ele preso aí mais uns dias. Isso é tortura! Estão mantendo uma pessoa presa para assinar um acordo para que ele confesse crimes que ele não cometeu. é isso que se tornou a nossa PGR. Traidores da pátria! Tem mais gente aqui, mas eu vou adiantar para finalizar. Os policiais militares da PM do DF, que juntamente com o Exército e a Polícia Federal fizeram aquela palhaçada, aquela, qual é a palavra lá, doutor Caio? como o senhor usa lá? A perfidia para prender essas pessoas. Aí eu perguntei na audiência, Coronel, o senhor sabe que a pessoa no Brasil só pode ser presa ou em flagrante delito ou por decisão judicial. O senhor tinha decisão judicial para prender essas pessoas? Não. Tinha alguém cometendo crime lá? Não. Ué! Não, mas não foi bem uma prisão. Então, quer dizer que se alguém quiser sair de lá estava liberado? Não, eu ia prender. Ué! Andrei Augusto Passos Rodrigues Marco Edson Gonçalves Dias e Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Esse aqui ainda ficou achando graça do pessoal depois que prendeu lá. Andrei Augusto Passos Rodrigues e agentes da Polícia Federal que encarceraram milhares de pessoas, idosos, crianças, pessoas com comorbidades naquele galpão da PF. Ninguém me contou. Eu vi, eu estava lá, eu passei a noite lá com essas pessoas. Foi um cliente meu que não aguentou a pressão física e psicológica e cortou os pulsos dentro da Academia da Polícia Federal. Ricardo Garcia Capelli, a imprensa, Rede Globo, com aquela porcaria daquele documentário de democracia na balada. O UOL, o Estadão, Folha, agora vem fazer editorial dizendo que estão indignados com os abusos da Alexandre de Moraes. Vocês são cúmplices, traidores da pátria, os juristas, cadê os garantistas, defensores do devido processo legal? A OAB. Não esqueci de vocês não. Essa semana eu protocolei mais uma denúncia na OAB. Moraes não quer intimar as testemunhas de defesa, só quer ouvir as testemunhas de acusação, não quer intimar as testemunhas de defesa. Eu avisei a OAB, comuniquei novamente. Vocês vão fazer alguma coisa ou vão pedir para me incluir em algum inquérito do Alexandre de Moraes, igual vocês fizeram com o pessoal da OACB. Estou esperando. Deixa eu falar uma coisa para finalizar. A história não vai esquecer de vocês. E nós vamos ficar aqui lembrando quem vocês são e o que vocês fizeram, até que vocês sejam responsabilizados por traírem a pátria. E eu finalizo com as palavras do doutor Ulisses Guimarães, que nesse mesmo discurso que eu li no início, ele diz, a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Alexandre de Moraes e seus cúmplices podem rasgá-la, humilhá-la, vilipendiá-la, mas ela, com todos os seus defeitos, vai persistir e a democracia vai prevalecer, porque nós nunca vamos desistir dessas pessoas e nós nunca vamos desistir do Brasil. Obrigado.